Olá gente, para quem não me conhece, sou a Rô, a mãe da Isa, da Isa Top Show, e depois de muito tempo, um ano e três meses que ela nos deixou, eu vim aqui entrar no canal dela, como eu sei que ela tem muitos amigos, muitas das pessoas que adoravam o canal dela, eu vim aqui pedir para vocês dar uma olhadinha no canal da Cozinha Amorosa da Morinha, e se inscrever lá, deixar um like, compartilhar, porque esse canal é um projeto da ONG do Ar Amor, Instituto Isabela Cristine, a ONG dela, que ajuda cães de rua, cães doentes, enfim, agora está chegando o inverno, e eu preciso muito, muito da ajuda, pois esse projeto do meu canal é um projeto da ONG da Isa, e depois de um ano e três meses, eu quero dar continuidade, eu já ajudo como eu posso, tenho algumas parcerias com veterinárias que estão me ajudando, eu consigo ajudar alguns cães que estão precisando. A demanda é muito grande, são muitos animais passando necessidade, muita fome, muito frio e doentes. Então, eu gostaria que vocês fizessem parte desse projeto e me ajudasse, porque se você se inscrever no canal e o canal crescer, eu vou ter ajuda. Eu já consegui meu primeiro dinheirinho do YouTube, eu estou ajudando como eu posso, e eu gostaria da ajuda de vocês. Será que eu posso contar com vocês mais nisso, mais nesse projeto bacana, que é o projeto dela, que ela amava tanto esses cães de rua, que tanto ela ajudava. Se você gosta de animal, se tem algum pouquinho de amor no seu coração, que eu sei que todos eles aqui têm, indiferente de quem que esteja inscrito no canal dela, que goste de funk, ou não goste, ou que goste de qualquer outra coisa, mas eu sei que o coração de vocês gostam de causas bacanas. Uma delas é essa, ajudar cães de ruas que sofrem tanto, tanto, tanto. Será que eu posso contar com vocês, para vocês se inscrever lá no meu canal, deixar um like, compartilhar. O canal está crescendo e eu preciso muito, muito que esse projeto dela dê certo. Eu não tive ajuda política, quem me prometeu não ajudou, que foi o gestor da cidade. Enfim, isso aí para mim não vem o caso agora, porque cada um faz o que o coração manda. Então, eu gostaria muito da ajuda de vocês e eu gostaria de muito contar com vocês. Tá bom, gente? Um beijo no coração e muito, muito obrigada por cada um de vocês que ama minha filha, tá? Porque ela é um anjo de luz. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.